Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar pra vocês um pequeno projeto que eu fiz, desenvolvi aqui numa aplicação de software proprietário. É uma infraestrutura network provedor. Aqui eu mostro que eu tenho o meu core de internet, eu tenho aqui a internet, que é a nuvem. Tem um modem onde chega a minha internet, do meu provedor. Aqui eu tenho um R1, que é o MicroTik. Esse R1 tem uma saída pra um servidor de cache. Do meu MicroTik eu vou pra um switch. Do switch eu vou pra minha torre, onde trabalha com autenticação via PPPoE. Na verdade quem faz o PPPoE aqui é o MicroTik. E aqui ele só distribui o sinal pro pessoal ou pras outras torres, tá? Então aqui é interessante pessoal, é que eu tô fazendo um ponto a ponto aqui, ó. Uma barra 30, onde eu chego em uma torre minha. Chego nessa segunda torre aqui, nessa segunda aqui embaixo. Chego nessa segunda torre aqui com ponto a ponto. E aqui tem um outro MicroTik. Então aqui eu tenho o R3 e aqui o R2, tá? Eu tenho o R3, que é um outro roteador MicroTik, fazendo a autenticação dos clientes que estão próximos dessa torre. Tá? E aqui nesse outro ponto a ponto, pessoal, é a mesma coisa. Tenho aqui uma outra repetidora, onde eu tenho um outro roteador que é o R2, MicroTik. E o pessoal que tá próximo dessa torre, faz autenticação aqui, próximo dessa torre aqui. Quanto mais perto você conseguir entregar a internet pro cliente, melhor fica a qualidade de internet e banda pro cliente, tá? O único tráfego que vai ter aqui, vai ser o ponto a ponto, que ele tá fechado com barra 30, um IP pra cada antena. Na verdade é um IP pra cada micro... Um IP pra cada ponto do MicroTik, porque a antena é bridge, tá? As antenas são bridge. Então aqui eu tenho um IP aqui que conversa com o IP que está aqui no meu R1, que é o meu core, onde sai a minha autenticação, tudo certinho, tá? Pra as outras torres. Só que os clientes se autenticam em cada torre mais próxima dele possível, ok? Caso você tenha dúvida ou interesse em tá adquirindo aí projetos e soluções para provedores de internet, entre em contato com a i7 Telecom. Estamos aqui para atendê-los e prestar o melhor serviço em network, soluções e provedores. Trabalhamos com equipamentos Ubiquiti, MicroTik, entre diversos outros produtos relacionados de qualidade no mercado, ok? O telefone é o 980-29-2250. Eu me chamo Emerson Luiz, meu Skype é Emerson Luiz. Tem aqui o segundo nome, Emerson The Line Luiz, com dois L's. E o site é o www.7telecom.com.br. Beleza? Pessoal, pode me... Caso o pessoal tenha interesse, pode adicionar no Skype. O pessoal precisar de suporte também, trabalha com suporte via acesso remoto. Trabalhando aí com o TeamViewer, né? Para resolver o seu problema de um jeito mais rápido possível também. Também tem o vídeo-aulas aí na prática. Caso você tenha interesse em aprender a configurar o seu sistema na prática, compre as vídeo-aulas da i7 Telecom. A vídeo-aula é passo a passo. Você vai pegar o seu equipamento MicroTik, vai acessá-lo pela primeira vez, baixar o inbox, vai acessar, resetar o equipamento e vai iniciar as configurações de acordo com o curso que você adquiriu. Então você vai estar aprendendo a configurar o seu sistema MicroTik de jeito simples, fácil e prático. Você não vai precisar ficar pagando suporte mensal para outros tipos de técnicos relacionados aí a trabalhar com os sistemas MicroTik. Porque realmente a parte técnica e instalação e configuração de suporte a esse tipo de serviço são um pouco caras, não são nada barato. E você que tem interesse e tem facilidade em aprender, compra o curso da i7 Telecom. Você vai aprender na prática a configurar todo o seu sistema, ok? Valeu pessoal, se você curtiu o vídeo, clica no joinha, compartilha o vídeo e faça parte do canal da i7 Telecom. Valeu e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!